Sou a delegada Adriana Corsi e essas são as minhas propostas para, junto com você, resolver os problemas da saúde da nossa cidade. Goiânia precisa de uma saúde que cuide das pessoas e garanta o atendimento. Minhas prioridades são recuperar a rede SUS do município, fortalecer o sistema saúde da família e valorizar os profissionais. Vou garantir atendimento pediátrico 24 horas em todas as regiões da cidade. Vamos avançar nas especialidades como ortopedia e cardiologia. Vamos atender a saúde bucal. O Teleconsultas vai funcionar de verdade. Cuidar da saúde é cuidar das pessoas. Delegada Adriana, que vai ser eleita, eu sei! É o GF na urna, é a Adriana Prefeita. Sou a delegada Adriana Corsi, candidata a prefeita de Goiânia e venho com coragem para mudar. Nossa Prefeita 13!